Oi, pessoal! Hoje eu vim fazer um vídeo que é comparando, tá? Os leite condensado. Esse aqui é todos dois Italac, como vocês sabem, eu gosto de usar ele. E agora, apresento esse Italac semi-desnatado, tá? Vocês podem ver que a embalagem é praticamente a mesma coisa, né? As letras aqui em cima, praticamente as mesmas coisas. Só aqui que vem falando que ele é 6% teor de gordura, tá? Tá? Comparação aqui que eu fiz aqui, tá? O que eu vi a diferença aqui é que seria nas gorduras totais aqui é 3, esse aqui é o normal, né? Esse aqui é 3% e esse aqui é 2, quer ver? 2, tá vendo? E na gordura saturada também tem uma diferença. Aqui, gordura saturada tá 4 e aqui tá 5. Vamos ver aqui, gordura saturada 5, tá? É 5%, tá? No valor de uma dieta diária. Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença mesmo aqui no... Todos os dois entram da validade, normalzinho, tá? Então vamos lá. Nessa xicrinha de cá, eu vou colocar o semi-desnatado, tá? E na xicrinha de cá, eu vou colocar o normal. Então vamos lá. Vou começar aqui pelo semi-desnatado. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês em questão de cremosidade, tá? Então aqui tá o normal, ó. Vou apertar ele aqui. Eu gosto muito do italac, que ele é bem grossinho, ó. Aqui vai dar pra vocês verem direitinho, ó. Tá? E agora, vamos pegar esse aqui, tá? Ó, em questão de cremosidade, a diferença, se for uma diferença, é bem pouca. Vou fazer aqui assim, ó. O teste assim, ó. É. Realmente, este, este aqui, tá? Eu fiz o teste aqui, gente. Deixa eu colocar mais desse aqui. Lembrando, essa xicrinha é o normal e esse aqui é o semi-desnatado, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais nessa aqui. Então vamos lá. Você olhando assim, dá pra gente perceber que o normal é um pouquinho mais escuro, mas é bem pouco mesmo, tá? Outra coisa que eu reparei, ele é mais grosso, tá? Mas nem tão. A diferença não é tão grande assim. Mas esse aqui, ele é mais encorpado, tá? Esse aqui é mais encorpado. Vamos lá experimentar agora em questão de sabor, né? Esse aqui é o semi-desnatado. Olha aqui, ó, gente. Olha, ó. Ele é encorpado sim, mais do que muitos outros leites condensados aí que a gente tem no mercado, tá? Esse aqui é o semi-desnatado. Desnatado. Não tem areinha, que eu já falei pra vocês que tem algumas marcas que eu não gosto. Continua no mesmo sabor. Ele tem um leve gostinho de leitininho, gente. Hum. É bom. Agora, na boca, dá pra gente ver que esse aqui é bem mais encorpado. Gente, se eu falar pra vocês que na boca, no paladar, esse aqui foi mais gostoso. O semi-desnatado. Eu comprei porque ele tava na promoção e eu precisava. Na boca, pra você comer puro, eu gostei mais desse. Esse aqui é mais doce, mais garrado, sabe? Gosto muito de todos os dois produtos, mas a intenção aqui era mostrar a diferença. Então, esse aqui é um pouco mais líquido. Esse aqui é um pouco mais encorpado. Dá pra vocês verem assim, ó. Aqui, se eu virar, ele já vem, ó. Uou! Agora, o outro não, né? O outro, ele demora um pouco mais pra cair, né? Mas, é... Continua encorpado, tá? Um pouquinho menos. Então, é isso, gente. Agora, vou fazer os recheios. Se tiver alguma alteração de açucarar, alguma coisa assim, eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Vou deixar aqui no final do vídeo, falando se a textura do meu recheio ficou a mesma coisa com esse... Esse leite condensado aqui, tá? O semi-desnatado, daí tá lá. Tchau. Tchau. Tchau.